Fala galera da Stella Viz, estamos de volta com aqueles vídeos de bastidores de Hollywood que vocês gostam bastante e envolvendo um cara que vocês gostam mais ainda, que é o Jean-Claude Van Damme, sempre que eu faço vídeo aqui, bomba dele. Você sabia que o Van Damme chegou a vestir a roupa para ser o predador lá em 1987, para encarar o Schwarzenegger? Vou contar essa história no vídeo de hoje. Mas antes de continuar, se você gosta de bonés com estampa de cinema, quer alguns posters para decorar a sua parede, vou deixar um link aqui embaixo da loja para você procurar o seu. Tudo começou quando o jovem Jean-Claude Van Damme encontrou ali, estava procurando a oportunidade em Hollywood, batendo em portas com o portfólio dele ali para tentar algum papel em Hollywood, quando ele encontrou a oportunidade de parecer perfeita, os caras estavam procurando um predador que fosse rápido e ágil, um ator para fazer o predador que fosse rápido e ágil, e o Van Damme parecia ser uma ótima escolha, né? O cara que tinha balé, tinha karatê, enfim, o cara tinha de tudo ali, podia fazer de tudo nas gravações, e para o Van Damme era a oportunidade de interpretar com o Arnold Schwarzenegger também, que era o cara, o grande astro ali de meados dos anos 80, enfim, parecia ser a oportunidade de ouro para o menino Van Damme. Tudo começou com a roupa que daria o efeito de invisibilidade, aquele efeito que o predador mostra no filme, né? A roupa ia ser toda vermelha, ele ia cobrir o Van Damme inteiro, só que aí o Steve Johnson, que era o designer de produção do filme, conta a história, o Van Damme não sabia dessa parte, ou ele não tinha entendido bem essa parte, e que o predador ia ter momentos de invisibilidade, ele achava que o visual do predador ia ser aquele mesmo, ia ser da roupa vermelha em cima dele, e ele ficava putaço, logo que ele foi colocar a roupa, ele já ficou, já falava, puta, eu odeio isso aqui, isso aqui tá ridículo, isso aqui parece um super-herói de segunda, não quero vestir isso, e ele já começou as reclamações, já começaram as reclamações ali. E aí o pessoal da produção foi querer acalmar o Van Damme, né? Falei, ô Van Damme, não, peraí, ninguém te contou que tem essa parte da invisibilidade, então não sei o que, você vai ficar com essa roupa aqui, metade do filme você vai ficar com essa roupa aqui. Aí o cara ficou mais indignado ainda, porque ele achou que ia ser a oportunidade dele aparecer com o Schwarzenegger, mostrar os golpes dele, aqueles espacates que ele gosta de fazer. E aí quando ele soube que ele ia passar metade do filme só correndo ali, só dando o formato do monstro, aí ele ficou puta, ele realmente, na primeira cena que os caras foram gravar com ele, já falaram que dava pra ver que o Van Damme tava gravando com raiva. E aí logo na sequência, outro problema que surgiu é que assim, a roupa do Van Damme não era aquela vermelha que ele achou que fosse, mas também não era tão boa assim, ela era bem ruimzinha, ela era esquisita pra caramba. O Schwarzenegger define no livro dele que a roupa parecia um cara vestindo um lagarto com uma cabeça de pato. E ele fala que o estúdio contratou uma empresa de efeitos visuais e de design que cobrava metade do preço e os caras fizeram um trabalho horroroso com aquilo ali. Então além dos caras já estarem meio putos, que o design do Predador não estava funcionando, eles queriam que fosse alguma coisa assustadora, que quando o Predador realmente aparecesse, porque ele passa igual a parte do filme ele matando sem você enxergar, sem você conseguir ver a forma dele, quando ele aparecesse ele tinha que ser assustador, mas não tava funcionando no filme, ele não tava ficando assustador. E além disso, eles ainda tinham um cara fazendo Predador que era xiliquento pra caramba, o cara não parava de reclamar durante as gravações inteiras, ele reclamava pra todo mundo, ele sentava lá com o Carl Weathers ao Apollo e reclamava, ele sentava com o Schwarzenegger e reclamava, enfim, os caras não estavam aguentando mais o Van Damme. Mas antes de eu continuar essa história, se você já tá gostando desse tipo de conteúdo, gosta desse tipo de vídeo com bastidores de cinema, e não é inscrito no canal, se inscreva pra acompanhar semanalmente, a gente tem vídeo por aqui. E aí o estúdio, que tava vendo que as coisas não estavam funcionando, resolveu contratar uma outra empresa, uma outra empresa de efeitos visuais, uma outra empresa de design, refez todo o design do Predador. Eles chegaram num consenso, num visual mais assustador, mais original, que é o que a gente vê no filme, que é muito legal. E esse visual já nem tava se encaixando muito com o Van Damme, que era mais baixinho, mais atarracado e tudo, eles já estavam pensando em formas de espirrar o Van Damme. Até que o Van Damme, muito impaciente, resolveu abandonar a filmagem, ele simplesmente não apareceu no outro dia, não teve uma conversa, ah, você não vem, então ele abandonou. E os caras não ligaram muito, pros caras foi uma felicidade, assim, porque o Van Damme tava enchendo o saco deles. E aí eles contrataram o Kevin Peter Hall, e ele era um cara com quase 2 metros e 20 de altura, ele fazia o Schwarzenegger parecer baixinho, e era justamente o que os caras precisavam pro Predador, né? Um cara imponente, um cara que colocasse medo até no Schwarzenegger, e foi ele que interpretou o Predador no corte final do filme, e o Van Damme acabou atrasando um pouco mais o surgimento dele em Hollywood, que foi ali alguns anos depois. E é isso aí, esse foi o nosso vídeo com a curiosidade sobre o Van Damme quase ter sido o Predador. Vou deixar aqui agora, pra vocês continuarem no canal, uma playlist só de vídeos do Van Damme aqui do canal, que são alguns dos vídeos que fazem mais sucesso por aqui. E a gente se vê na próxima. Até a vista, tchau!